Olá amigos, vamos ao nosso vídeo de análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 13 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo, você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativada e aproveite ao máximo todo o conteúdo do canal, principalmente a parte de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar aqui sobre Ibovespa, depois do Ibov mini índice e mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, VVR3, PTBL3, BPAC11, CSMG3, YouTube4, BBS3, MGLU3 e USIN5. Antes de começar, vamos então aqui para a nossa vinheta e lembre-se já de aproveitar e deixar seu like, seu joinha, enfim, aproveite. Agora sim, então vamos começar pelo Ibovespa, no dia de hoje, Ibov se recuperando, alta de 0,93, quase 1%, então ainda tenho alguns ativos para sair do leilão de fechamento aqui, então pode alterar um pouco essa variação. Mas o primeiro ponto legal voltou para, na verdade o ponto legal foi voltar para cima da média, fechou um dia abaixo e já volta a fechar acima da média, então, ou seja, conseguiu se recuperar uma parte da pancada do pregão passado. Então já recupera um pouco, não deteriora tanto a expectativa de alta. O que eu comentei hoje no Radar do Mercado, a tendência de curto prazo, de alta, foi anulada? Não. Ele quebrou ontem em uma live, no que eu entrei em uma live surpresa no Instagram, aqui ó, se você acompanha meu perfil ou não acompanha principalmente, entra lá e coloca lá para seguir e principalmente entra lá no sininho lá em cima, lá nas notificações e habilita tudo, para toda vez que você entrar em uma live surpresa, você já ser notificado aí no seu celular. Então aqui ó, eu comentei que o fechamento do pregão de ontem, como eu comentei aqui na noite de fechamento de ontem, deteriorava a expectativa de alta de curto prazo, ele não anulava a expectativa de alta de curto prazo. O que que precisa fazer para recuperar essa expectativa? Primeiro ponto, voltou ali para cima da média e o melhor ainda se tivesse fechado acima disso aqui tudo, principalmente dos 121.115 pontos, seria algo mais relevante. Se amanhã supera essa máxima, sinal ainda melhor, que consegue voltar para cima da média e amanhã supera essa máxima. Se permanecer também patinando em cima aqui da média, vai manter uma expectativa de alta. É o que está acontecendo basicamente, pelo menos em termos dessa questão de se manter acima da média, se vocês, eu não vou exibir hoje o gráfico, mas se vocês olharem para o gráfico de BBDC4, que já falei dela ontem, ela vai se sustentando em cima da média. Vou falar hoje de BBDC4, ela vai se sustentando em cima da média, hoje está tendo um pregão que vai aumentando a chance de romper lá a zona de resistência. Então o IBOF, que é que vai ser importante, superar aqui essa máxima a partir do próximo pregão e melhor ainda nos próximos pregões se sustentar acima da média móvel de 13 períodos. Anula completamente a tendência de alta se perder esse fundo aqui embaixo. Ainda que agora para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se você tiver, pelo menos em termos de aprendizado, estiver sendo útil para você. Agradeço. O gráfico de 60 minutos no mini índice, olha só, sobe bem. Vem para cima de nível ali de um fundo anterior, desse fundo aqui, que aqui virou um patamar de resistência essa região de fundos aqui anteriores. E tentou se sustentar acima, dá pancada para baixo, dá pancada para cima e agora já está vindo para baixo. Então está perdendo um pouco de força. de maneira geral, ou seja, a gente tem um cenário de ficando indefinido aqui no Intraday no G60. Abriu subindo e passou a gerar sinalizações de alta acima desse nível aqui, que tem vários testes, várias horas de pregão, batendo na faixa ali em torno de 121,325, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, gráfico de 5 minutos, pivô de alta para cima do 121,325, compra de day trade. Abriu caindo aqui, confirmando esse quendo que está vindo para baixo na última hora de pregão. Seguiu aqui para baixo, ou seja, bateu aqui em cima e está vindo aqui para baixo. Topo descendente, principalmente topo descendente, fica mais para buscar a operação de venda. Ou seja, topo descendente, mais para buscar a operação de venda para baixo da média móvel de 13 períodos no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos, abaixo dessa região aqui pelo menos. Abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então isso é algo importante, tanto para o gráfico de 10 quanto para o gráfico de 5 minutos. Depois, agora vamos falar do dólar, que no dia de hoje apresentou ali um quendo de indefinição. O dólar segue dentro do movimento de correção da tendência de baixo. Dá para se esperar muito desse movimento? Não, é um movimento de correção da tendência, então não se espera muito dos movimentos de correção. Mas a expectativa é que o dólar venha a entrar nessa região de resistência que já começou. Vou tirar a questão do ajuste aqui. É a região ali que vai de 339 até 347, principalmente. Então já chegou a bater aqui em 341, já chegou a bater um pouco nessa resistência. Para gerar alguma sinalização contrária a esse movimento de subida, tem que perder a mínima do quendo anterior. Se fizer isso, aumentará a probabilidade de queda a favor da tendência. Assim como aconteceu aqui, subiu, perdeu a mínima do quendo anterior, entrou um movimento forte para baixo. Ideal que agora aconteça uma correção um pouquinho maior do que tem aqui. A gente já tem basicamente uns 3 quendos. Ter no mínimo mais um quendo para depois perder a mínima para aumentar a probabilidade de queda para o dólar. Então de maneira geral ainda há algo para cima, para o dólar. Inclusive o G60 não anulou ainda a sua tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, só deu um sinal de perda de força. Mas aqui tem aqui, máxima descendente, abriu subindo, gerando a superação da máxima da hora anterior. Foco em compra de day trade no dólar. Ou seja, está aqui, abriu subindo, gerando pivô de alta, já é uma das possibilidades de compra no G10. Passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos, acima ali da média. Testando ou não a média, foco em compra de day trade. Só olharia um pouco mais para a ponta vendedora se voltar realmente para baixo dessa região aqui. Para baixo da região de 5,300, no máximo ali 5,304,50, um topo descendente abaixo do patamar. Mas se for abaixo de 5,300, melhor ainda. Ou cai para aqui em cima dos 5,300 e gera pivô de baixo. Também outra alternativa de venda de day trade. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui, deixa eu ver se já saiu do leilão, deixa eu ver. Já, já saiu do leilão. Fechamento oficial da Petro, alta de 0,85%. Novamente a Petro se aproxima da região do gap ali, na região de gap e consegue uma recuperação. Então a sinalização positiva aumenta as chances de subida se superar a máxima do pregão de hoje. Que é até uma das possibilidades de arriscar uma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Se ela tiver mais um a dois candles aqui, melhor ainda, na minha opinião, para abrir essa compra na Petro em termos de swing trade. Para quem está comprado, quem não saiu ainda da posição comprada do ativo, ou o stop fica aqui, que aí se eu olhar para o G60 faz sentido, caiu, faz a subida. Olha o fundo aqui, ou nesse fundo aqui, os dois níveis de preço que dá para se colocar o stop para quem segue comprado no papel. No gráfico diário, e é falando, esse comentário é baseado em que está comprado no curto prazo. No gráfico diário da Vale, abriu com gap de baixa, 1,61% de queda, que é no de indefinição. Brigando ali com a média no fechamento, mas voltou para baixo do 113. Qual seria a alternativa de buscar uma compra? Superação da máxima no pregão de hoje, tentando pegar o próximo movimento de subida e ir no fundo ascendente. Alternativa principal que eu vejo para a Vale 3. Para quem segue comprado no papel e só vai sair se anular a tendência de alta do gráfico diário, o stop ficaria lá abaixo da mínima do fundo anterior em R$108,26. A outra forma de saída é, como ela fechou ali bem em cima da média e perdeu a mínima de hoje, aumenta a probabilidade de continuar caindo para buscar essa região aqui de preço. Então ainda dentro da tendência de alta, mas gerando ali um sinal de enfraquecimento dessa tendência. Ficar de olho na questão de superador é a máxima desse que traz a alternativa de arriscar uma compra de swing trade. VVR3, pregão de alta de 4,44%, com isso ela acionou a nossa saída, o stop da operação. Deixa eu só colocar aqui na tela que eu não coloquei aqui o controle das operações para exibir aqui para vocês o resultado. Superou aqui essa máxima e com isso, como já tinha 1, 2, 3, 500 até hoje, eu vou fazer um post no meu Instagram, aqui ó, arroba dvinvest. Um post no meu Instagram sobre essa questão de os ativos que começam meio amarrada a operação, como aconteceu aqui, entra, não anda muito no primeiro dia, no segundo dia já volta aqui para cima, terceiro dia ainda supera a máxima do que no anterior, ou seja, está com dificuldade para continuar caindo. São as operações menos interessantes que tendem a gerar um menor resultado. Mas eu vou falar mais a respeito disso no post que eu vou publicar hoje no Instagram, confere lá, segue lá o perfil. E dê sua opinião a respeito também do post de hoje. Então aqui, saímos da posição, deixa eu colocar na tela aqui o resultado desta operação. Deixa eu só chegar aqui no ponto do resultado da operação, da VVR3. Pronto, aqui está. E vou colocar aqui para vocês visualizarem. Pronto, está aparecendo 1,5% de perda nessa operação e 0,2% de capital total. Era uma operação, foi um stop reposicionado. O stop inicial estava aqui, foi reposicionado para cá. Encerramento dessa posição. Dauta, e o que ela emitiu aqui com esse sinal? Ela mudou a tendência? Não, ela está no entorno da tendência de baixa no gráfico diário, mas que com esse sinal aqui aumentou a chance de reverter a tendência. Se superar essa máxima já está em tendência de alta? Não, a tendência fica indefinida. Dá até para falar que dá em tendência de alta por conta de uma formação algo semelhante a um W, o fundo duplo, que seria um sinal melhor de subida. Mas para compras mais interessantes, fundo ascendente no G60 acima desse patamar aqui, um pouco mais interessante para compra na VVR3. Depois de via varejo, uma operação encerrada, temos PTBL3, que terminou o pregão de hoje apresentando queda de 3,06%. Nosso stop está aqui, a tendência é que a gente venha aqui para baixo desse queno, queno de engolfo de baixo em cima de um queno de indefinição. Mais um dia que ela tenta ficar acima da zona de resistência e não consegue. Então, o stop fica um stop, era um stop mais aqui para baixo e agora já foi aqui para cá e agora a tendência é colocar ali abaixo da mínima do pregão de hoje a partir de amanhã, sendo tudo comunicado aqui dentro do aplicativo DV Invest. Ação que a gente recomendou compra no pregão de hoje, Bpac11, na primeira hora de pregão. Isso foi até ao vivo na live das 10h45 no radar do mercado. Quando o papel fechou a primeira hora de pregão bem, a superação da máxima desse queno foi a possibilidade de entrada. Até no decorrer do dia trouxe uma forma de entrar de novo no mesmo ponto que a gente buscou a entrada no papel. Ela fechou o dia em alta de 4,07%. É um ativo que continua dentro da tendência de alta, formando um fundo ascendente. Esse queno aqui é um queno de reversão do movimento de baixo para o movimento de alta, chamado de martelo invertido. Mais detalhes sobre esse padrão, tem aqui um vídeo de aprendizado dentro do canal. Superação da máxima desse queno. Vamos ver se ela consegue dar sequência ao seu movimento de subida a favor da tendência de alta de médio prazo e de longo prazo, que também é de curto prazo, está alinhada com essas periódicas acima. Dados desta entrada. Então, colocando aqui na tela, entrada por volta dos R$111,21, stop em R$107,25, risco de 3,56%, alocando 14% do capital total e objetivo nos R$119,13. Outra ação que recomendamos compra, CSMG3. Basicamente está no preço que recomendamos a entrada no papel, bem próximo do preço de entrada do papel. Bom, o queno de alta, ação fez isso aqui, um pivôzinho de baixa, mas da alta tendência não é de baixa. Pode até ser considerada tendência de baixa, mas essa sinalização aqui é a favor, é um sinal de alta interessante no gráfico diário, que está dentro ainda de uma tendência de baixa, dentro de um movimento grande de subida, de basicamente 4 quendos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quendos aqui caindo contra 4 e ainda não perdeu tudo, bate no topo anterior e gera um sinal bom de alta. Qual a expectativa? De poder ter algo para cima. E esse sinal de alta lá no gráfico diário, além de ser um topo do anterior do gráfico diário, teve também aqui o teste de um topo anterior do gráfico semanal. Então, é algo, uma região interessante. Olhando também lá para trás, também tem um nível de preço ali de suporte, que se essa semana permanecer acima, vai aumentar a chance de poder ter algo para cima. Então, é uma tentativa de pegar um próximo movimento de subida na CSMG3 e eu colocando aqui para vocês na tela, entrada por volta do 17,22, está em 17,24, então segue válida a compra. 16,59 é o ponto de stop dessa operação, a mínima de hoje foi 16,69. Esse 16,59 é usando a volatilidade mesmo do papel, volatilidade média dos últimos 10 pregões. risco de 3,66%, 14% é o quanto alocar e objetivo nos R$18,48 nesta ação. Então, temos aí essas três posições abertas, PTBL3, BPAQ11 e CSMG3. E Tube 4, pregão de hoje, bom que ando de alta, 2,9%. Será que agora vai? Rompimento. Dá para buscar essa compra de rompimento? Dá para fazer essa compra de rompimento. É uma primeira forma, com o stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Segunda forma que mais me interessa, são duas situações, ou pelo gráfico de ar, ou pelo gráfico de 60 minutos. Vem um pouco mais para cima, fundo ascendente no gráfico de ar, acima de toda essa região, em torno dos R$28,00, e R$20,00 a R$28,45. Enfim, acima dessa faixa aqui, um pouco mais relevante de resistência. A outra situação é pelo G60 mesmo. A ação vem aqui para cima desse nível de preço, e gera sinalização de fundo ascendente, ou pivote alta, acima da região que ela se encontra, dos R$28,20, R$28,45. Então, são as duas situações para se buscar uma compra em cima de Itube 4, a partir do pregão desta sexta-feira. Para quem já está comprado, a mínima de hoje pode ficar ali como um ponto de stop em R$27,56, se sua compra for uma compra de... pelo gráfico diário de curto prazo. Se sua compra for mais para médio prazo, na segunda-feira, dá para colocar o stop abaixo da mínima dessa semana, lá nos R$27,37. Banco do Brasil também conseguiu sair daqui, está saindo dessa região de resistência, de uma lateralização grande, já tem um movimento bom de subida, finalmente um movimento mais limpo de subida do papel. E da mesma forma que eu falei de Itube 4, aqui principalmente, que já tem aqui vários quentos subindo, o meu maior interesse é de olhar algum retorno do preço, seja aqui no gráfico diário, ou até mesmo no gráfico de 60 minutos, para avaliar, principalmente o gráfico diário, para avaliar a compra, uma forma de buscar uma compra acima dos R$30,80. Isso já até foi falado em uma análise especial do ativo. Próximo nível de resistência para o Banco do Brasil, na casa dos R$3,208. Esse gap aqui de baixo, por volta de R$32,08, zona de resistência para o papel. E quem está comprado? Dauta, eu estou comprado. Eu colocaria o stop aqui abaixo, depois desse quentos que fecha acima de tudo, não seria legal voltar para baixo dessa mínima, que aumentaria a chance de ter algo para baixo, ou seja, de se manter dentro de um cenário de congestão. Pegando aqui a projeção de alta dessa congestão, falando ali de projeção, onde pode ir buscar, pegando os pontos mais testados, que isso aqui, daqui para cá, e o ponto de resistência também mais testado, onde tem pelo menos uns 4 testes, esse, esse e esse aqui, inclusive esse aqui nesse ponto. O objetivo, a projeção de alta, a altura dessa lateralização, sendo projetada aqui para cima, gerando uma expectativa de alta, lá para a casa dos R$32,71. Então, correções, sinalizações de alta acima desse patamar, a ideia é tentar pegar o movimento de subida para a região dos R$32,71. Magazine Luiza, conseguiu gerar um fundo dentro da sua tendência de baixa, ou seja, um fundo descendente. Quando está em tendência de baixa, é interessante que a gente não exija tanto para cima do papel. Em termos de objetivo, se está comprado. Quem ainda está comprado no swing 3, não importa o ponto que entrou, se é a curto prazo, depois desse sinal de subida, o stop ficaria abaixo da mínima, do quendo de hoje, de ontem, desculpe, em R$18,49. Desafios para essa ação, é isso aqui. Basicamente, começa nos R$19,45 e vai ter um patamar de R$19,90. Essa seria a principal faixa aqui de preço, de resistência para esse papel. Veio para cima dessa região e passou a gerar sinalizações de alta acima desse patamar. Melhora um pouco mais o cenário para se buscar alguma compra nessa ação. E pensando em compra de prazo maior, sendo mais agressivo, porque ela está no gráfico mensal brigando para ver se sustenta ou não acima da média. Um primeiro indício para ela poder sustentar acima da média na semana que vem, superar a máxima desta semana. Está em tendência de baixa no gráfico semanal. Então, seria uma entrada com um risco maior para um perfil um pouco mais arrojado. E, por último, aqui vamos falar de Uzi Minas, Uzi em 5, que no dia de hoje caiu e perdeu a sua tendência de alta. tendência de alta validada ali por principalmente topos e fundos ascendentes. O último fundo ascendente foi perdido aqui no pregão de hoje, ou seja, oscilou aqui para baixo, 21,32 e a mínima aqui 21,24. Para gerar alguma entrada nesse papel, na expectativa, somente na expectativa de que isso aqui funcione como um patamar de suporte e não vá muito longe, olhar os próximos pregões para ver se tem um ou dois kendos aqui e na sequência superar a máxima para tentar pegar um movimento até a zona de resistência de dois topos anteriores, começando na casa dos 22,80 e até o patamar de 22,80. Falei 23,43 até um patamar de 23,57, que é a zona de resistência dos dois topos anteriores. Essa é a forma de entrada. Então, essa seria uma das possibilidades de entrada no papel que pode apresentar uma correção um pouquinho maior pelo gráfico semanal, mantendo ainda a sua tendência de alta de médio e de longo prazo. Ou seja, a tendência de médio e de longo prazo em Eusiminas ainda é de alta, mas é de curto prazo, é de baixa, o que significa que ela está começando a corrigir o último movimento de subida aqui. Ou seja, igual esse aqui teve um movimento de subida e fez um processo de correção, de novo movimento de subida e ela está dando um sinal que ela pode corrigir, fazer uma lateralização ou mesmo movimento de baixo como aconteceu aqui, voltando em cima da média, que aí deteriora a tendência de curto prazo. é isso amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento, um grande abraço e até o próximo pregão. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri